Foi preso em São Paulo o homem acusado de ser o chefe da maior quadrilha de contrabando de cigarros do país. Os cigarros vinham do Paraguai e tem a venda proibida no Brasil por serem produzidos sem o controle de qualidade exigido aqui. Ainda era madrugada quando carros da Polícia Federal saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná. 15 pessoas foram presas, entre elas o suposto chefe do esquema, Roberto Eleutério da Silva, conhecido como Lobão. Ele capitaneava uma estrutura criminosa voltada ao comércio, distribuição e venda de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ele tinha uma estrutura sofisticada de movimentação financeira de valores. Os cigarros vinham do Paraguai, ficavam em depósitos no centro de São Paulo e depois eram distribuídos em vans da própria quadrilha. A polícia calcula que o grupo comercializava 800 mil maços de cigarros por dia na cidade e movimentava cerca de 22 milhões de reais por mês em contas de laranjas e empresas de fachada. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão nesta delegacia de São Paulo à procura de cigarros ou documentos que possam auxiliar na investigação.